Música Fala aí galerinha do canal JefãoTV no Youtube, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal e nesse vídeo eu vou trazer conteúdo de reality show pra vocês mas antes de começar o vídeo galera, peço a vocês que se inscrevam no canal ative o sininho de notificações e deixe seu like ouça o like e a sua inscrição ajuda bastante o canal JefãoTV e vamos tentar pegar 80 mil inscritos antes de 2024 conto com a ajuda de vocês e agora sem enrolação vamos para o vídeo galera confira como foi o áudio do discurso da Doximete para a eliminação do Rodriguinho crash do vídeo, Grupo Globo, crash do vídeo, Grupo Globo o link vai estar na... Bora lá, dá notícia pra eles Música 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 Ó, acertei Mentira Muito bem, vamos lá Quando eu terminar seremos 15 Estamos diante de um paradoxo Todo mundo sabe o que é isso? Eu sei falar isso Paradoxo é uma ideia que parece fazer sentido parece construída com premissas razoáveis mas quando você analisa, você vê que não faz sentido Ela fere a lógica que essa ideia é uma contradição em si própria Aqui temos o paradoxo de Rodriguinho Rodriguinho quer ir embora Ora, se você é o mais querido do Paredão o público vai querer que você fique Portanto, o público não vai atender o seu desejo Embora você seja o mais querido Se você é o menos querido do Paredão O público quer mandar você embora Mas não é pra atender a sua vontade Porque você é o menos querido Entendem? É um paradoxo Evidentemente Dizer que quer ir embora Ajuda a ir embora Dizer que 3 milhões não fazem diferença Que não tá se importando com isso ou com aquilo Ajuda a ir embora O telespectador, o mesmo cidadão que vai lá votar pra eliminar Ele pensa Ah, se eu tivesse aí dentro Eu ia dar muito mais volta Jamais houve um campeão que tratasse a vitória como Ah, tanto faz Agora imagine se Depois de se esforçar tanto pra ir embora O Rodriguinho não vai E se ele tiver contestado simpatia exatamente Por ser desse jeitão Porque foi isso que ele fez aí dentro É rabugento Mas é divertido Engraçado É mentido Mas é carismático Junta as pessoas em torno dele sem fazer esforço Sempre esteve longe do Paredão Quando fica triste E ficou Como jamais imaginou Quando fica triste Todo mundo corre pra cantar Pra fazer ele ficar feliz Até os maiores adversários Ele detona os adversários Fala barbaridades Mas é de um amor enorme com os seus Desenvolveu uma rivalidade desde o começo do programa Mas é capaz de olhar exatamente pra esse rival E enxergar o próprio filho E se essa contradição toda For exatamente o que conquista o público Aí é problema pra Nanda Ou é problema pro Buda Aí seria porque Tem alguma questão mais importante Em torno da Nanda O quê? Acabou de voltar de um Paredão Que pra todo mundo aí dentro Parecia decidido E se a força dela era suficiente Apenas pra superar aquela adversária E agora ela tá em defesa E o Buda Mais um estreante no Paredão Ninguém faz ideia Se ele é daqueles que Quando bater no Paredão sai Ou se vai voltar de dez Paredões Ou se depende apenas De uma combinação certa pra sair E se a combinação certa Foi exatamente essa Nanda e Rodriguinho Do mesmo time Do time que faz da acidez A sua graça E se perto dessa dupla O capoeirista ficou Sem qualquer graça Será? Será que vale a pena Ser um leão Apenas dentro do quarto Como muitos pensam Ou é preciso partir pro cara a cara Quem fica Ainda tem tempo de acordar Ou vai dizer Que prefere apertar o botão Deu sorte nesse Paredão Quem sai Sai pelo que fez E pelo que disse Pelo que deixou de fazer E pelo que deixou de dizer E pela forma como as pessoas Viram tudo isso Sim, no BBB Você também depende disso Aqui Valem muito as palavras Do autor mexicano Dom Miguel Ruiz Abre aspas Seja impecável Com a sua palavra Fech aspas Do contrário O público pode ser Implacável Por você E hoje o público Decidiu que quem sai É quem queria sair Vem André Fala galerinha Vocês gostaram do vídeo Deixe abaixo nos comentários O que vocês acharam E comente aí Vocês gostaram do discurso Tadeu Schmidt Na eliminação dessa semana Comente aí Eu estrarei em todos os comentários Respondendo E não esquece de se inscrever no canal E deixar o seu like Usa o like E se inscreva no canal Do bastante canal Já foi um TV E vamos tentar pegar 80 mil inscritos Esse ano de 2024 Conto com a ajuda de vocês E até o próximo vídeo Tchau Obrigado Tchau Tchau